Eu faço a provina, eu faço a provina, eu fiz cinza, a água da cinza, pega 13, aí o que eu pego, eu pego 100ml daquela água e misturo com mais água, pode ser feito isso, porque eu andei queimando umas plantas minhas. Olha, muita alcalina, não pode, por isso que eu falo nos vídeos, não se abusa da água, do... E aquela cinza que tá embaixo, eu faço um picadinho. Tem que misturar antes de usar, tem que usar tudo. A cinza vai junto? Mistura ele, vai junto. Ah, eu colocava a sua água. Não, não, pode pôr a cinza junto. Ah, vamos lá, vamos lá? Vamos lá. Vem aqui. Vou mostrar aqui pra você, pra você ter uma ideia. Então, aqui com o teijo, você consegue furar, não sei se tem condição. Não, eu faço isso, ó. É, faz assim, você consbeava a planta, a canção, tá? Amarra assim, os lados. O que eu fiz aqui, ó. E aqui depois amava, isso tá aqui. O que eu fiz aqui, né? Gabriela, aberto, Gabriela, quem abriu aqui? Eu cortei a ponta ali, não sei se ele devia fazer isso, isso aqui eu plantei essa semana aqui, esse e aquele lá. Tá bonito, tá bonito. Essas coisas aqui, nasceu aqui? É, é igual que tem na terra, gostou né? Você não cortou a ponteira, você tá pondo churube numa terra boa, a planta é verdade. O que é que deu certo nos vasinhos aqui? É, isso aqui é tudo mudo, hoje eu vou distribuir para as pessoas. Opa, que legal. Quem quiser só cortar pode levar, eu tenho já cortado ali, as pessoas podem levar. Esse morango é do grande, e aquele ali é do pequenininho. Ah, já arrumou quem vai pegar muda. Não, eu pensei em você, cuidado aí. Aqui é uma hidropônia que eu fiz, mas vou concluir aqui ainda. Eu fiz um erro. Você está acertando o pH dela? Estou. Eu uso entre 5g e 100g, né, o pH. Eu faço a mistura, começo o pH, e depois eu jogo aí 50 litros. Desde enquanto eu recolho uns 10 litros e cada mês eu troco. Aqui a bomba sempre fica em circulação ou não? Não, tem um timer aqui, ele roda 15 para 15. Roda 15 para 15, agora de 10 horas da noite eu desligo. Porque o barro é o único modo, as pessoas falam... Aí... Esse é o bom. Bom dia. Aqui é a captação de água que eu faço. É da chuva. Põe ali. Esse é o pé de árvores que eu plantei. Trepadeira eu amassei assim. É o peso dela. Então, como ela é trepadeira, ela precisava ter aqui apoio. Um bambu bem colocado de cada lado para amarrar no bambu. No bambu. Porque ela é pesada. Posso podar ela drasticamente? Não, não. Porque se você começar a podar, que nem ele fazia na casa dele o carro... É, eu vi lá. A laranjeira, ele dá uma florada nas pontas. Nas pontas, né? E você vai podando, vai podando, vai virar uma arvorezinha, mas não dá fruta. Porque a florada do cito é a ponteira, né? É o que acontecia com o Carlos. Aí ele colocava muito adubo químico, porque não dava florada. Nascia mais galho interno, fazia mais sombra. A planta dele regredia mais. Aqui já deu mais fruta que isso aí. Aqui, nesse caso, você vê, o que você pode fazer... Você quer abatizor? Não, não. Depois o rei da tesoura, você perdeu o resto aqui. Por exemplo, nesse caso, você vê que ela tem hábitos, essa planta, ela dá de três às vezes. Ah, tá. Entendi. Três galho. Vou deixar uma só. Uma ou duas. Alivia um pouco a planta, porque ela está muito pequenininha. Entendi. Só isso. Mas não podar as ponteiras. Você podar as ponteiras, você vai perder a próxima florada. Aí não dá nada. Olha como a fruta dá na ponta. Você viu que deu florada no final do galho, que nem aqui. A próxima florada é daqui. Se você podar isso aqui... Eu erguei isso aqui então. É, erguei. Ergue com cuidado para ele não quebrar. Põe dois bambus bem colocadinhos e amarra ele com cuidado no bambu. Não vira de uma vez, não torce, quebra. Vai devagar. Então, ela ficando mais arrumada assim para cima, ela pega sol melhor. Está vendo? Olha como aqui ela está no escuro. É. Olha aqui como ela vai ficar melhor. Vai pegar mais sol, porque ela vai ficar mais doce. Só isso. Aqui eu fiz essa semana, porque eu estou mudando aqui. Esse pé aqui deu cinco, seis cachos. Eu não sei que uva é essa aqui. É... 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 Tá com caro. Pelo que eu vi nas suas coisas lá, eu achei que era Itália também. É, ela está com caro, mas a folha... É... Só que aconteceu o seguinte, cara. Tá com caro, sim. Eu podei ela agora em janeiro, ela deu os cachos, mas apodreceu, ó. É... É... É, né? Então, é uva ruim de cuidar. Ela apodreceu logo. Tem que estar no tempo, ela não aguenta ficar no tempo. Tem que estar coberta. Ela pode tomar chuva nem serena. Ah, então eu vou cobrir aqui. É muito delicado. É manejo... Posso cobrir com aquele coisa preto? É... Não, o problema não. O problema sombrito, ele se resolveria por uma chuva de pedra. É... Ele não gosta de tomar chuva, nem sereno da noite. Ele não quer que molhe a folha e o cacho. Ah... Então tem que ser... Plástico leitoso. Leitoso. Só isso. Ela melhora muito, viu? Ela melhora muito. Ela melhora muito. Ela tá bonita. É que ela... Ela... É que ela tá aqui, né? Ela tá meio... É... Ela vai... Ela vai fazer um pouquinho ali, ó. O que você acha? Fazer outro buraco ali, com a vida de lá pra cá. Então... Não, aí se você colocar uma trepadeira lá, como aqui no canto você tem cheiro verde e tal, a sombra vai matar ele. Entendi. Porque a videira vai fazer sombra embaixo. Entendi. Entendi. Isso que tá embaixo sem sombra não vai pra frente. Tá. Você entendeu? Isso aqui também tá errado. Eu tô com aquele dedo todo. É... Vai tirar. Vai tirar. Entendeu? Aqui, ó. Como você tem a tua horta, bem legal em canaleta, se você começar a vir com videira e aqui começar a fazer sombra... É... Pode pegar só esse pedacinho aqui, né? Então. Eu posso jogar essa canaleta lá pra dar uma boiada lá. É porque... Eu não sei. Aí cada um tem um gosto. Se é pra fazer mais videira, de vez colocar aqui, eu deixar isso aqui só pra ela. Só pra essa. E aquele teu terreno do lado, ali se põe em cinco plantas. Eu vou fazer isso aqui lá. Isso. Isso aqui lá. Entendeu? Ó, pessoal. Não adianta tumultuar muito, não... Quem quiser pode pegar aqui, ó. Aí... Aí só repete aí. As mudinhas são de... Ou você falou... Morango. Pode pegar aí, ó. Nós távamos falando de morango agora no carro. É, tava vindo falando de morango. De que que é essa? Morango. Se quiser levar, pode pegar aí e levar. Isso é o fim progresso aí. Sérgio, isso aqui é o Vavá. Bom Vavá. Bom Vavá. Bom Vavá. Então eu vim escutar ele falar. Não. Se... Eu falei que você fala. Não, Marília. Não, Marília. Eu já tô 50 anos formado, aposentado e tal. Mas não é... Nunca foi minha área. Minha área foi sempre... Eu tô por fora. Ah, então tá bom. Aqui é minha área de experiência, Sérgio. Legal, velho. Quem quiser levar muda de pimenta é só pegar aqui também. Aqui, ó. Legal, legal. Não. Não é a chuva, né? Chuva, chuva. É a chuva. Ela dá dessas garrinhas. É. Dá doença também aqui. Isso aqui... Lembra que eu tirei da sua... Porque todo mofo, todo fungo que é mofo, ele dá na parte verde da planta onde ela é mole, ela é nova. Como aqui é nova também, ela tanto ataca aqui como aqui. O uva sensível é assim, entendeu? É o hábito que eu tenho, eu tiro tudo fora isso aqui, ó. Eu tirei e vai amarrando com o barbante. Folgado. Eu amarrei com o barbante ali, ó. Tá vendo? Eu fiz isso que você fez na primeira vez. Amarrei com o barbante, tirei todos os outros. Mas cuidado que nem isso aqui que tá muito justinho. Às vezes. Deixar uma folguinha. É. É. Você tem agora... Agora em julho, né? Agosto que eu vou acertar ela e eu vou cumprir. Isso. Aí, como ela tá pra cá... É. Quando você solta ela, então... Ali tem essa guia comprida ali, ó. Tá vendo, ó. Essa guia comprida. Ela vai pra lá e essa você vai virar ela pra cá, vem como se fosse uma letra V. Tá. E esses galhos, como a Itália gosta de varia comprida... É. Tá vendo de onde ela vem da guia? Sei. Ela não tá grande até aqui. Tá, tá. Então, ela gosta de poda longa. Você vai contar 10 ou 12 olhos. E poda ela. E poda ela. É poda longa. Então, ela vai recomeçar assim. O resto você tira tudo fora. Tá. Você deixa só essa guia comprida e essa grande. É. O demais você tira fora. Tira aquele toco lá. Tira tudo fora. O resto você tira fora. Porque como ela tá num lugar pequeno, ela não vai ter muita força pra dar muita produção. Entendeu? Que aqui é um lugar pequenininho. É. Ela vai ficar uma videira razoável. Ela tá presa aqui dentro. Eu queria fazer aquilo que você faz lá na sua coisa. Aqui, ó. O que? Colocar... É... Adubo, adubo. Churume. Churume. Não pode, ué. Você não rega aqui. Ele está regando aqui. Churume. É, só isso. Aqui eu faço churume aqui também. Isso. É isso. Ah, você deixa isso? É. Você faz o teu... Isso, normal. Só que esse churume quando sai água, esse aqui você dilui ele. É dilui. Cada 100 ml eu põe 1 litro de água. É isso. E esse aqui é o que eu falei pra você, da... Da coisa da... Ah, da cinza. Da cinza. Então, ela você tanto pode usar só a água, como você tá fazendo, ou você pode misturar e usar um pouco sempre a cinza junto. Porque essa água aqui tá com 13. Não tá alcalino. Não, não, não. É ruim se você colocar ela todo mês. Não, eu não ponho. Eu ponho... Então, o problema que eu já falei pro pessoal, quem põe muita cinza, o churume de cinza da fogueira, todo mês repetido, a terra tendência é ficar alcalina. É um problema. Então, é usar menos ele. Todo mês muda o produto do churume. Eu ponho ele, ponho humus em mim. Eu misturo o humus da água e jogo aquela água. Isso, é isso. Vai alterando pra você não repetir todo mês da cinza. Aí tua terra fica muito alcalina. É problema. Não, faz tempo que eu não ponho isso aí. Então, tudo bem. E eu passo a calda por na mesa aqui. Eu vejo aqui. Aqui ele tá na terra ou ele faz um tipo vaso? É isso que eu vou perguntar. Embaixo aqui, Sérgio, é terra ou... É terra. Ah, então ele vai embora. Tá fundo, né? Então ele não é um lugar isolado, então legal. Essa muda, se ela for bem cuidada, bem pulverizada, coberta, ela em dois, três anos vai começar a dar uma produçãozinha boa, viu? Ela vai meio ruim de tratar, porque ela é meio delicada, mas você cobrindo ela vai bem. Você vai vir aqui perto daqui. Não vai, acerta, sim. Você vai ver como vai ficar. Aqui, ó. Aqui tava o maior. Aqui é o cavalo, né? Então a borbulha pegou, ele meteu a tesoura aqui, tirou o resto e aqui veio o enxerto que ele fez de casca, né? De borbulha. Aquele é um pocã. Um pocã. É borbulha. Aqui depois vou tirar mais algumas mudas pra vocês, viu? Porque tem... Só... Já pegou, só cortar. E aqui, Sérgio. Essa é a minha outra filha, Sérgio. Oi. Oi, tudo bem? Ela é a fotógrafa da família dele. Ah, tá. É filmagem, né? É, filmagem, essas coisas. Fica pra pessoal aqui. Do lado da cozinha, os vasos que eles têm de tempero, ó. Aqui... É orégano. Orégano. Isso aqui, eu queimei ela porque eu fiz aquela cinza. Aí o que eu fiz, eu não, eu plantei sementes. Em vez de comprar a muda, eu joguei sementes aqui pra mim, né? Esse é morango grande, ó. Eu plantei aqui, ó. Tá vendo? Aqui. É isso aí. Tem peros, sim. E ali na calha, tem morango pequeno. Vamos ver se eu poderia dizer o que você falou. É. Aí eu... Desceu. Aí eu pintei, né? Tinha uma pinta aí. Não, eu já chopei ela na semana. Olha aí, Virgílio, ó. Cabeira nova, pulverizada com bordalesa, tirou uns galhos do meio e churume. A carga de fruta, a florada, ó. E descobri que esse catavento espanta os passarinhos. É, assusta? É. Depois que eu pus, eu cobria. É, né? Com a tela que eu tô aí. Eu cobria. Depois, não ia... Então, o catavento, eu acho que isso é um bicho. É. Ele... Assusta o passarinho. Eu tô com um lá e eu não sabia onde colocar. Agora você me deu a ideia perfeita. Vira como a gente vai vendo. Esse pé de figo aqui, ele deu uns quatro figos. Esse é o figo branco. Então, eu achei que era roxo. Não. Pela folha. Não, não. Essa folha aqui, ó. Lembra um pouco a folha de videira? Hum. Ela tem essas cinco pontas. É o figo fazer doce verde. O figo roxo, ele é que nem o coração inteiro. As folhas são diferentes. Batendo o olho, a gente percebe. Eu ouvi falar que eu tenho que pontar agora aqui, né? Não, agora não. Não, em julho. Julho. Bem curtinho. É. Bem curtinho, ó. Aonde deu, né? Ó, tá vendo? Aqui, ó. É. Cada bolinha, você tá vendo aqui? Já quer acordar. É galho que vai vir. Então, toda poda dela nunca é mais que dois dedos. Longe da mãe. Vai meter a tesoura aqui. Ah, aqui. Pega tudo isso. Curtíssimo. 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 Em julho. E eu fiquei esperando o figo ficar roxo. Não, não. Fazer ver minha mulher tá caindo. É, mano. Já sabe agora que é o de doce. É. É. É que eu tenho um pequenininho aí, meu neto, que não pode comer. Ó, ó. A florada. Olha aí. Mas você entendeu essa daí? Não, mas dá, mas dá. Ela vai dar. Tá plantada há pouco tempo. Tem? Não, isso aqui tem tempo. Tem mais de seis meses aí? Tem. Tem mais de seis meses aí? Tem mais de seis meses. É que eu renovei. É, ele tá dando agora nesse pó dele. É. Mas logo logo ele daí dá florada. Ele dá. E naquele canto. Muito legal. Aquele canto eu tinha um coqueiro que servia só pra dar aquela de gato. Cortei. Fez muito bem. E plantei um pé de limão tai chi. Eu vi lá. E aquela laranja lá, ela cruou. Eu opodei do jeito que você falou, tá vendo? Ela, na próxima florada, ela melhora. Ela vai melhorar. Com churume. É. Em seis meses a um ano, você corrige um síndrome. Ou qualquer árvore de fruta. É. Seis meses a um ano de manejo certo. No outro ano, ela entra no ritmo. É simples. É. Muito obrigado pelas dicas. É a hora que você quiser começar, só. Aqui um orquidade também. E aqui vocês tão vendo aqui, tanto de morango que tem, né? Do pequeno e do grande. E eu vou levar uma mudinha aqui. Casa de fotógrafo e filmador aqui, hein? Tô em casa. Vamos lá. Peguei do grande e do pequeno. Peguei do grande e do pequeno.